Ainda no primeiro semestre deste ano, a Agência Nacional de Transportes Terrestres vai realizar um leilão para selecionar empresas que operam ônibus interestaduais. As consultas públicas da ANTT começam agora no dia 31 de janeiro. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. As consultas públicas vão acontecer em sete capitais até o mês de março. Com as novas licitações, estão previstas novas linhas de ônibus. E também maior concorrência entre as empresas. Sobre o assunto, eu converso com Bernardo Figueiredo, diretor-geral da ANTT. Como a população vai ser beneficiada com esses leilões? Vai cair os preços das passagens? Vai ter mais oferta de linhas? As duas coisas. Nós vamos leiloar pelo maior desconto que vai ser oferecido aos usuários. E nós estamos aperfeiçoando o sistema de programação das linhas. Então, nós vamos ter não só mais horários, como nós vamos ter mais confiabilidade no cumprimento dos horários que vão ser estabelecidos. E as empresas antigas que já operam, podem participar dessas licitações? Não só podem, como toda a base que a gente quer construir, é com base em empresas que já conhecem o sistema, já prestam serviço. Porque uma preocupação muito grande é com a segurança na prestação do serviço. Então, nós vamos exigir que tenha experiência e que tenha know-how na operação de transporte rodoviário de passageiros. Agora, sobre as consultas públicas, quem vai poder participar e de que maneira vão ser feitas contribuições para essas licitações? Nós temos duas formas de participar. Uma é participando das reuniões presenciais, que nós vamos fazer em todas as capitais. Nas sete capitais, do sul, do nordeste e do sudeste. E outra forma de participar é acessando o site. Nós temos um hot site só sobre o Propaz. Então, se acessar o site da NTT, você vai achar o caminho para participar e contribuir com essa audiência pública. E aí, ainda podem ser feitas mudanças nas licitações? Quais são os tipos de contribuições que podem sair dessas consultas públicas? Na primeira etapa, que foi sobre o projeto funcional, nós recebemos mais de 800 contribuições. E elas são muito importantes porque elas é que geram aperfeiçoamento do processo. Então, todas as contribuições são consideradas e são respondidas. Então, é muito importante ter a contribuição porque isso é que nos aponta onde a gente pode introduzir aperfeiçoamento no sistema. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que mais informações sobre essas consultas públicas podem ser obtidas no site da NTT. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.